Brasil 3x1 3x1 Para nós, cara Para o Brasil Para nós, para o Brasil, rapaz A segurança é o gol do Brasil Então, Rodrigo com o cabelo que levou um tapa Ele lá É o seguinte, os jogadores estão fazendo o seu respeito Já um bom voando já feito deles Boa noite, boa noite Boa noite, boa noite Olha, nós estamos no mercado municipal Onde vamos olhar E vamos ver O que você pensa do Brasil com a Croacia Quanto vai ser? 2x0 Então eu vou perguntar o resultado 2x0 Para a Croacia E você, minha amiga 3x0 3x0 Muito obrigado Obrigado, querida Nós estamos aqui com o diretor do Turismo E você está organizando tudo Você está organizando tudo Sim, sim, sim A gente queria convidar Primeiro agradecer a Berg A certeza? Planeta Berg Pela gentileza da comunicação E convidar vocês todos para os próximos jogos Que é dia 18, dia 23, aqui no mercado De novo? Exato, de novo E agradecer o apoio de vocês Eu vi uma entrevista linda com Co Coisa Na TV de vocês E fiquei muito sensibilizado Pelo trabalho social que vocês fazem E quero convidar os telespectadores da TV De 138 países Para participar com a gente e envolver mais Seja bem-vindo Obrigado, vamos fazer a cobertura do misto Sim Luiz, como vai meu amigo? Luiz Pereira aqui É o nosso fotógrafo Que está fazendo fotos Tanto ali que você viu Sobre internet Da ilha, da avião Nós estamos aqui com Luiz Pereira Que é o fotógrafo oficial De Luiz, da Prefeitura E que fez um livro Então você fez um livro Então eu vou mostrar Eu vou fazer uma entrevista Eu vou fazer uma entrevista com ele A junho sobre o livro Obrigado Resultado hoje quanto? Brasil, Brasil Quanto? 3 a 0 3 a 0 Resultado 3 a 0 4 a 0 Foi baixo Obrigado. O que vocês viram, aqui são os preparativos para começar a primeira parte do futebol do Brasil contra a Croacia. Então, é muito bom para o Brasil, aqui no Brasil. Por que tem mais em cima? Por que tem mais em cima? Parabéns, querida! Vai, querida! Oi, querida! Olá, minha amiga. Olá, minha amiga. Oi, meu amiga. E aí ele começa a pleuvar um pouco, então vamos ver se ele vai dar um pouco, ele vai dar um pouco para ele, ele faz um gesto em fase de movimento, o outro é muito parecido, esse já vem, esse vem preparado, aí é por cima da doasse, também marca, presença, claro, eu sou muito palestinos e muito esplente para os brasileiros, o jeito que eu sei, o casal que traz o seu, tá aí o que ele traz o que ele vai amar, eu sei o que ele vai dar uma situação, eu lembro vocês, no rio, nós estamos aqui em Crumecinho, vereador, vereador, O que é que está aqui no Brasil é de 3 a 1? 3 a 1? 2 a 1? 3 a 1? 3 a 1? 3 a 1 para a minha cheira no Brasil vai ser bem direita 3 a 1 Brasil Consegue no Brasil pois co2 é 3 a 1 e goal Está aqui no Brasil comence no Brasil chegamos em torno a smile Olha o povo do Samba Chico 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 O Brasil O povo do Samba Chico O Brasil 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 O Brasil